Amigos e amigas de Brasília de Minas, aqui é o deputado federal Zé Silva. Peço seu apoio, seu voto para a vereadora Rosarinha de Ico, com o número 36251. Ela que tem mais de 40 anos como funcionária da Prefeitura de Belo Horizonte, nas áreas de planejamento, fiscalização e, principalmente, a inclusão de pessoas com deficiência. Portanto, preparada para representá-los na Câmara Municipal. No dia 15 de novembro, Rosarinha de Ico, 36251. Vamos juntos! Legenda Adriana Zanotto